Com quase duas décadas de história, a Uniagro é a sua parceira de jogo na Bahia e no Tocantins. No campo ou na linha lateral, estamos sempre ao seu lado, oferecendo soluções personalizadas para cada desafio agrícola. Uniagro, o décimo segundo jogador que impulsiona a sua vitória. Pois é, meu amigo, já começa o programa de hoje deixando aqui um recadinho para você. Você que está com pessimismo, você que tem dúvida, você que, sabe, você não está com aquela certeza no Vitória. Você não está acreditando. Eu tenho um recado bacana para você, velho. Fique em casa, 16 horas, senta no seu sofá, toma uma coca gelada, um suco de laranja, uma cerveja se você bebe, uma taça de vinho, quem sabe. Pega um petiscozinho, um petiscozinho. Fica de boa, bota o pé para cima, liga a TV 16 horas, jogaço, irmão. Champions League, Champions League, Real Madrid e Borussia Dortmund, jogo do ano. Vini Júnior, melhor jogador do planeta. Tenho certeza. Vai dar tudo certo para você aí. Fechou? Recadinho importante para você. Agora, para você que está na fé, para você que está com pensamento positivo, você que está disposto a tomar chuva, irmão, você que está disposto a apoiar, vá para o Barradão porque o Vitória precisa de você. E só voltaremos de lá hoje com três pontos na bagagem. É, meu amigo, hoje eu só volto do Barradão com três pontos. Vou fazer uma festa, assim terminar o jogo, com fé em Deus. Vou fazer uma festa dentro do gol que o Vitória balançar as redes. Assista meu pós-jogo, vou estar dentro do gol. Dentro do gol. Vou levar minha camisa na mochila, porque eu não posso usar camisa lá embaixo. E quando acabar o jogo, vou para dentro do gol que o Vitória fizer os gols e vou comemorar muito, meu irmão. Hoje é três pontos. Agora é jogo encardido. É jogo encardido, meu irmão. Não pensamos, a gente, que vai ser fácil. Vai ser na guerra. Vai ser na dificuldade. Mas vai ser. Mas vai ser. Vitória e Atlético Goianiense. Já eliminamos. Na semifinal. Da Copa do Brasil de 2010. No ano passado, o jogo do Barradão foi 3x2 para eles. E no jogo de lá, de Goiânia, 0x0. Mas o Vitória tinha um jogador a menos praticamente o jogo inteiro. Tá certo? Vamos lá. Lembrar você que este vídeo, este programa, tem um oferecimento da empresa Uniagro. Na Fazenda, no Estádio, agro em todos os campos. A Uniagro é fechada. Com Vitória e com o nosso canal também, Rezendo Leão, 899. Então mandar sempre aqui um abraço para Paulo Godin, que esse ajuda de verdade. Outra coisa, você que está chegando agora e não conhece o nosso trabalho, se inscreva no canal. Deixa o like. O like é o joinha. Clica no botão inscrever-se. Com toda a humildade possível, ajude aqui esse trabalho a crescer na plataforma do YouTube. E é isso, amigos. O Atlético Goianiense tem praticamente a mesma campanha do Vitória. Cinco jogos, um empate, quatro derrotas. Vai ser uma guerra, hein? Vai ser uma guerra hoje no Barradão, viu? Mas vamos vencer. É, menos seis de saldo de gols. A diferença entre o Vitória e o Atlético é que o Vitória marcou cinco gols e o Atlético marcou dois. Outra diferença é que o Vitória tomou onze e eles tomaram oito. Beleza? Então, praticamente aí, números exatamente iguais entre Vitória e Atlético Goianiense. Inclusive, o Fábio Mota falava sobre isso, né? Sobre esses adversários que vamos pegar agora pela frente. Atlético, Cuiabá, Juventude. O Fábio até foi mal interpretado, né? Porque quem estava na coletiva, ele falou. Clubes que estão no mesmo patamar do Vitória com relação a investimento. Com relação a orçamento. E é verdade, são clubes que praticamente estão ali na mesma prateleira orçamentária do Vitória. Então, de fato, na minha opinião também, é um campeonato à parte aí pro Vitória conseguir se livrar do rebaixamento e buscar, se Deus quiser, uma vaga na sul-americana do campeonato brasileiro. Agora, isso tudo é projeção. Vai que a coisa começa a andar bem. Vai que a coisa encaixa. Se o Vitória consiga embalar no campeonato, aí sim a gente vai deslumbrar coisas melhores. Mas vamos com o pé no chão, jogo a jogo, porque a caminhada do Vitória é longa dentro desse campeonato brasileiro. Vitória que tem novidades. Para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. O atacante da base rubro-negro, o Fábio Soares, foi relacionado para esse jogo. Mostra aí que o Carpine vai começar a dar oportunidades também para os jogadores da base. Isso é muito importante. Outra coisa, cara, o Rodrigo Andrade se lesiona pra caramba, hein? Ele joga duas, três partidas e muscular, lesão muscular. É difícil, viu? Ele, quando começa a embalar, ele para para tratar a lesão. Não é fácil. Então, mais uma lesão aí na panturrilha do Rodrigo Andrade. Ainda não temos previsão. Quando ele estará de volta. A lesão muscular é muito relativo, né? Tem lesões que são curadas aí uma semana, 15 dias. E tem outras, tipo a do Everaldo, que já tem aí quanto? Foi 10 de fevereiro a do Everaldo. 10 de março, 10 de abril, 10 de maio. Já vamos aí para quase quatro meses de lesão no Everaldo. E ele não conseguiu voltar ainda. Nem sequer fazer trabalhos dentro de campo. É surreal. Além do Rodrigo Andrade, o Vitória perdeu também aí o Matheus Gonçalves. Ligamento colateral medial do joelho. Se você não sabe o que é isso, meu amigo, eu também não sei não, viu? E não sou médico, irmão. Deixa o Vitória passar para a gente o feedback disso aí, para a gente informar melhor, beleza? É, rapaz, é isso. Como é que eu vou saber? Lesão no ligamento colateral medial do joelho. Se tiver um médico aí, por favor, me oriente aqui, por gentileza. Ah, Marco, você tem obrigação de saber. É, mas não sei, velho. Infelizmente, eu não sei o que é isso, não. Eu quero mandar um abraço aqui para o Adriano, rapaz, ouvinte nosso aí. Sempre assiste a gente. Ontem estava parado no posto de gasolina e ele passou por mim, disse que me assistia sempre lá no, aqui no canal. Então, muito obrigado, viu, irmão, pela sua audiência. Um abraço para você, o amigo aí, Adriano. Fechou? E o time do Vitória, hein, Marcos? Talvez você já saiba do time que vai entrar em campo. Eu vou só fortalecer novamente para você entender. É o Lucas, provável time, né? Lucas, Lepo, o Vini, Wagner, Pekar, o Ilha Oliveira, Dudu, Daniel Júnior, Mateuzinho, Jandesso, Luiz Adriano ou Alejandro ou quem sabe Uri Castilho, né? Então, esse é o provável time do Vitória que vai entrar em campo às 16 horas no Barradão. Devemos ter um público acima de 20 mil. Tomara que não chova, né, no momento da partida, porque é ruim, o gramado fica pesado. Vitória está com um problema crônico ali que a água da arquibancada está escoando para dentro do gramado. E isso está fazendo o gramado se encharcar um pouco mais e ficar mais pesado. Isso acaba causando desgaste físico nos atletas muito grande. Amigos, é o seguinte. Essas foram as informações do vídeo de hoje. Mas para trazer para você um sentimento de fé, de positividade, de acreditar, vai dar tudo certo. Não espere jogo fácil, não espere moleza, não. É jogo encardido, meu irmão. É guerra. É guerra, mas nós vamos vencer essa guerra. Valeu? Quero falar com você agora da Lertec. Protegendo, blindando a sua empresa. É, meu amigo. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te levar para todas as informações da Lertec. Valeu? No final do programa tem um vídeo também explicando como funciona essa proteção no seu negócio. Quick Stop funilaria e pintura. E ainda fazem transformações, em transformação de SW4, de range. Atualizam aí para o modelo atual. Quick Stop funilaria e pintura trabalho no detalhe. Beleza, rapaziada? E canta os reis, arroba canta os reis no Instagram. Aprenda a fazer aposta esportiva. Um abraço, amigos. Um excelente jogo para você. Fui! No mundo moderno, segurança da informação não é apenas uma opção. Já é uma necessidade. Proteja imediatamente seus dispositivos e a sua rede com soluções de saber-segurança robustas e também muito confiáveis. Antivírus avançados detectam e eliminam malwares, vírus e outras ameaças, mantendo seus dados seguros e seus dispositivos funcionando perfeitamente. Firewalls poderosos atuam como a primeira linha de defesa, monitorando e controlando o tráfego de rede para bloquear acessos não autorizados e proteger a sua rede contra invasões. Proxy funciona como intermediários, filtrando conteúdos perigosos, melhorando o desempenho da sua rede e garantindo uma navegação segura e rápida. VPNs criptografam as suas conexões de internet, protegendo sua privacidade e dados sensíveis, mesmo quando você está usando redes públicas. Essas soluções trabalham juntas para oferecer uma proteção completa e integrada, mantendo sua rede segura e seus dados protegidos. Confiança, segurança e tranquilidade. Garanta proteção completa com a Layertec. Saiba mais em nosso site www.layertecsoluções.com.br. Sua segurança digital começa aqui. Conte com a gente!